Galera, hoje nesse novo vídeo estou com o Salão de Roller, vou fazer a instalação de um farol de LED aqui em cima do teto do carro e para isso vou precisar de fazer a ligação de um relé. Então nesse vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês o básico de como ligar um relé junto com uma chavinha usando o sinal de farolete. Vou mostrar para vocês então a instalação desse relé logo a seguir no vídeo. Então galera, eu estou com essa Land Rover, onde vou fazer a instalação de um farol de LED, no caso vai ser instalado um rack aqui. O fio já deixei puxado, o custinho negativo também dá saindo o relé aqui em cima. E a chavinha, galera, eu vou colocar aqui no painel, mas eu vou utilizar um sinal de farolete, de lanterna, para acionar aquele farol junto à chavinha. Para isso vai ser necessário a utilização de uma chavinha. Por exemplo, essa chavinha não aguenta tanta amperagem do farol, então eu vou utilizar também um relé. No caso, um relé auxiliar aqui da DNI 0102. Um relé auxiliar, ele aguenta até 40 amperes nele. E junto ao relé um soquete para fazer a ligação dele um pouquinho melhor. Para quem não sabe, esse relé, no caso, ele aguenta 40 amperes. A chavinha vai já assinar para a bobina dele, que é o 85, 86, o assinamento da bobina. O 30 vai ser positivo direto com porta fusível. E a saída dele vai ser o 87, no caso vai ser aceito positivo para o farol de milha lá em cima do teto. Então, 85, 86, acionamento para a bobina. No caso, vai acoplar o quino 30 ao 87, que no caso vai ser a saída. Pelo desenho é bem fácil mesmo já de entender, né? Mas eu vou fazer aqui na prática, vocês poderem pegar um pouquinho melhor, né? O conceito aqui do relé, né? Vou utilizar até uma chavinha para fazer ligação também. Aqui, galera, eu já puxei o negativo. O negativo eu fiz direto na lata aqui embaixo, né? Desse carro, esse fio um pouquinho esvediado aqui, ele vai lá para cima no farol de LED que vai ser instalado lá em cima. É a saída do relé, né? No caso, eu vou botar um relé para jogar o positivo direto em cima, lá para cima do farol de LED. Esse aqui é o positivo direto. Eu peguei lá embaixo no porta fusível. Está diretão. Não vou mostrar a cor lá embaixo porque varia de carro para cá onde você vai instalar o relé. Esse aqui é o sinal de lanterna, de farolete. No caso, sai da chave do farol, né? Vai ser a lanterna. Ele não aguenta ligar direto no farol de LED porque o fio vai queimar e também a chave original vai queimar. Por isso, eu vou utilizar um relé para, no caso, amplificar esse sinal, a amperagem que o fio suporta, né? Chegar lá para cima com uma amperagem maior, né? Aqui já fiz a ligação básica. Aqui, então, eu vou tentar explicar da melhor maneira que vocês poderem entender. Aqui, novamente, no relé, pelo desenho, fica fácil para vocês entenderem, né? Aqui temos o pino 30. Então, 30 tem que ser positivo direto porque eu vou jogar positivo para ligar o farol auxiliar de LED lá em cima. Então, 30 eu vou ligar no positivo direto. Um conceito bem básico. O pino, ao contrário de todos que vocês estão vendo aqui, no caso, é a saída. E o outro pino, logo embaixo dele, é o 30. Vai ser o positivo direto aqui, no caso, o 30, que é o positivo... No caso, embaixo do 87, é o positivo direto. E, ao contrário de todos, que é o 87, vai ser a saída. Então, 87 saída é 30, positivo direto. 85, 86, uma lateral do outro é acionamento. Então, o positivo direto aqui, esse fio marrom aqui, no caso, o pino é 30, vai ser o positivo direto. Vou colocar ele no porto fusivo e vou ligar no positivo direto do carro, né? Eu botei o porto fusivo de proteção do sistema aí, se, por acaso, a saída entrar em curto, algum lugar, para não queimar o carro, né? Para não botar em curto. Então, o pino contrário de todos vai ser o 87, que é esse pino na parte de cima. Ele é a saída. Ele vai, então, jogar positivo para o meu foral de LED, meu foral auxiliar. O positivo vem direto, o porto fusivo, passa no relé e sai, então, no pino 87. Os dois pinos laterais, que vai ser 85 e 86, é o acionamento do relé. Vai ser necessário um pulso positivo negativo para o acionamento do relé. Por exemplo, aqui eu posso ligar o 86 no negativo e o 85 no sinal de frolete, com a chavinha, por exemplo, aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ligar o 85, no caso, na chavinha, e ligar ele no negativo. No caso, o negativo, eu vou passar pela chavinha, para não ter problema. Se esse fio encostar, no caso, na lata, não vai ter problema nenhum. Estou passando, então, o negativo pela chavinha, o negativo vai para a chavinha e volto aqui para o acionamento do relé. E o fio 85 aqui, do outro lado do relé, então, o 86 liguei no negativo com a chavinha e o 85 liguei aqui, então, no sinal da lanterna. No caso, aqui vai vir positivo da lanterna e o negativo vai fazer o corte do relé, ligar e desligar o relé. Vai jogar um positivo direto do porta-fusivo lá para o farol auxiliar, com uma amperagem de 40 amperes. Essa aqui é a chavinha. Aqui, no caso, ela vai ter que soldar o fio, mas já está funcionando aqui no relé, já azulei tudo. Então, ao ligar a chavinha, ele está positivo, então, no pino 87, né? Que é o pino ao contrário de todos, que eu mostrei para vocês a dica antes do relé auxiliar, né? Aqui com a lanterna, liguei. Desligando a lanterna, corta o sinal do relé no acionamento dele, não vai funcionar. E, ligando a chavinha, já sai positivo direto lá para cima do meu farol auxiliar. Espero que tenha ficado claro, né? O funcionamento do relé, as pinagens, né? É interessante a gente decorar isso aí para fazer uma instalação rápida. Se você não inscrito no nosso canal, peça para se inscrever e também deixe aquele like. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho